Aí galera, Arthur Tim 4x4 mais uma vez com vocês. Tá vendo você, mano? Passou na minha frente, cara. Você fica fazendo toda vez, mano? Ah, tudo bem então. Tá bom, vai. Aí galera, dessa vez pra fazer um vídeo sobre... O que que é mesmo? Você tirou a minha concentração, cara? Uma geladeira linda, maravilhosa. Então agora eu sei que faz o vídeo. Sobre o que que nós vamos falar agora? A gente vai falar sobre a geladeira nova aí da Adria, a 20N, ela é de gaveta, filho. Crembão demais. Vocês vão ver, agora a gente vai mostrar pra vocês quantas latinhas que cabem e a gente também vai filmar as garrafas pra ficar um pouquinho diferente dos outros vídeos que a gente já fez. O cara já chega mudando tudo, gente. É isso? Pra vocês verem, né? Evolução, evolução. Evolução, tá vendo aí galera? Tá bom, eu vou deixar dessa vez. Vou dar um boizinho pra você, tá? Então vamos lá, Arthur. Vamos lá mostrar pro pessoal como vai funcionar esse negócio. Quero ver se você vai fazer esse vídeo direito. Bom, essa daqui é a CBX20N da Adria, nova geladeira, top. Vocês podem colocar na caminhão, vocês podem colocar na sua Kombi Home, vocês podem colocar na sua Kombi normal, que é o que provavelmente a gente vai fazendo esse cabi, vocês podem colocar na sua Kombi, vocês podem enfiar em qualquer lugar. Pode colocar até na sua casa. Se tiver um buraquinho lá, vocês podem colocar também, filho. Tá vendo, pessoal? Cabe debaixo da cama, cabe embaixo da cama do carro, na cama da sua casa. Você imagina você abrir ali a cama... Ô, Arthur, acabei de ter uma ideia. Aí é o seguinte, o Renan e o William, já assistem esse vídeo e prestem atenção. Que nós estamos construindo agora uma casa, e embaixo da minha cama vai ter uma dessa, hein? Se vira, mano! Hã? Isso aqui chique! Olha que da hora! Debaixo da cama, muito legal a ideia. Show de bola! Então, pessoal, ó, os projetos Overland, os carros que estão fazendo o Mini Motorhome agora, pra poder colocar aqui embaixo, não vai precisar mais levantar a tampa da cama. Você vai usar essa geladeirinha embaixo dela, certo? Agora, quantas latinhas cabem? Vamos ver. Geladeirinha cabe... A latinha cabe em pé e... Não, sobra espaço aqui, ó. Sobra... Olha, pessoal, olha lá, ó. Sobra dois dedos, ó. Tá pra nadar em sério esse negócio aqui mesmo, né? Não, mas aí tem que ver se vai caber... Vamos ver se vai caber. Nossa, os caras fizeram um projetinho da hora. Olha lá, pessoal, ó. Aqui ainda cabem aqui, ó. Então tá simples de saber. Quer ver? Se ela couber quatro na largura... Vamos ver, quatro. Quatro. Então, quatro. Já tá aqui, pessoal. O desenho tá aqui. Quantas latinhas cabem? Quatro. O desenho tá aqui, ó. Oito. Quatro, oito, doze, vinte e quatro. Vinte e quê? É, por mais. Quatro, oito, doze, dezesseis, dezoito. Dezoito latas em pé. Tá vendo na gaveta? Em pé. Certo? Agora, se deitar... Cabe duas, hein, na altura. Se deitar, cabe mais. Quantas quer valer? Quantas quer valer que cabe mais? Ó, chegou uma galera aqui, pessoal, mas a gente vai continuar o vídeo. Entra aí, pessoal, entra aí. É uns amigos de São Paulo que tá chegando. Ó lá. Vai até lá, vai até lá, vai até lá, vai até lá. Isso aqui, rapaz, é um lançamento agora novo. Esse é o teste da cerveja, né? Esse é o vídeo que a gente mais assiste no YouTube. Tudo bem, viu? Beleza? Entra aí. Ó, o café tá aí. Vai caber mais, falei de ser? Então, aqui cabia quatro. Ó, pessoal, se colocar na altura, ó como melhorou bastante. Vamos tirar a gaveta, os suportes. E olha o que melhorou, ó. Ó, chegou um pessoal aqui, agora tá tudo de costas, pessoal. Olha que da hora aqui, ó. Ó, legal. Mas vão aparecer no vídeo, eles gostam também, ó. Bora? É tudo nossos seguidores. Aí, ó. Entendeu? O que que você mais assiste que você falou? Ah, é o vídeo das geladeiras Dreha. Que quanto... Da King, na verdade, né? É, e você gosta de ouvir qual é dos testes que você fala? Do teste de cerveja, né? É o que nós estamos fazendo, ó. O cara chegou na hora certa, tá vendo, ó? Olha lá, vamos ver quanto vai aumentar agora. Vamos lá, joga cerveja aí, vai lá. Ó, vai indo. Vai indo aí pra não acabar o vídeo, porque esses caras vão levar três geladeiras cada um. Quando a mulher vem junto, compra mais rápido. Sabia disso, pessoal, que é verdade? Até hoje, uma mulher só tentou bloquear um cara de comprar uma geladeira. Aí, sabe o que eu falei pra ela? Ela falou que era caro. Eu falei pra ela assim, fi, é caro, é o cara tomar remédio por vontade de ter as coisas, de brincar um pouquinho, de se divertir. Porque quando... A única diferença que muda do homem e da criança é o tamanho dos brinquedos. E os valores, claro. Quantas? Hã? 20... Não, peraí, ó. 4, 8, 12, 16, 24. Olha lá, pessoal. 24 latinhas de 350 ml na geladeira de gaveta. Olha isso. E agora nós vamos fazer um outro testezinho, porque o pessoal às vezes quer saber de garrafa, o que que cabe? Vamos tirar um pouquinho das latinhas, porque precisa levar também. A gente já faz um teste só em uma fileira. Porque o pessoal sempre fala. Vamos ver se vocês concordam, principalmente se a mulherada com... Comenta aí embaixo no vídeo aí. Os caras falam que o seguinte, tem que caber pelo menos uma garrafa pra mulher de água e o resto é tudo cerveja. Tudo bem? Pode entrar aí, ó. Toma um café. Olha lá, ó. Garrafa. Tem café aí, ó. Obrigado. Ó. Café feito com água molhada. Olha lá, pessoal. Garrafinha de água. Vai caber aqui. A gente coloca mais uma cervejinha pro cara, né? Óbvio. E quatro garrafinhas de água pra mulher dele. Olha lá que beleza, ó. Vê se a mulherada concorda com isso. Cinco garrafinhas de água pra mulher e o resto de cerveja, ó. Tá bom, tá? Só pra vocês terem ideia da dimensão dela. Só que, o que eu sabe, é a única geladeira de gaveta hoje no país que vai a menos 20 graus. Todas elas é menos 5 graus. Tá bom? Então tá pronto aí o teste das latinhas e garrafas. Pessoal, só não posso esquecer vocês que vão fazer o Overland. Olha aqui, ó. Tá vendo? Torneiras dobráveis. O Arthur tá ali colocando mais, ó. Tá vendo? Tá vindo mais ali. Então vai ter diversos modelos de torneiras dobráveis. Pra quê? Você faz a cozinha e a torneira precisa dobrar. Pra poder entrar. Mostra aqui, Arthur, como que ela dobra. Mostra aí. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha lá, ó. Aí ela dobra pra poder entrar debaixo da cama do carro. Do motorhome. Tá vendo que legal? É muito chique. E o que o pessoal fala agora? Que você que começou o vídeo, você que termina, tio. Mano, vocês vão se inscrever no canal. Canal cheio de produto maravilhoso aqui. Eu preciso de você dar o like no vídeo. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho de notificação. Que daí vocês vão receber os próximos vídeos aí. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.